O sentimento maior daquele que prospera e espera um milagro na tua vida sempre se dará início com muito trabalho, muita luta interna para não deixar os vícios do passado dominar a mente e dominar o coração aqueles que são fracos de espírito aqueles que não desenvolvem a caridade na alma ficam pelo caminho vão errar haverá uma necessidade de aprimoramento novamente para que ele possa trilhar no caminho da verdade a verdade é muito simples aquele que espera felicitações aquele que pensa que vai tudo cair do céu aquele que não faz o merecimento acontecer nada acontece a energia fica ali estagnada a energia fica ali presa e o espírito não evolui o trabalho a dedicação o amor são apenas alguns ingredientes que vai fazer a libertação do espírito proporcionando assim a luz a ascensão da tua alma aquele que vive a reclamar aquele que reclama porque está a chover porque está num belo dia de sol porque ali está alguns epecilhos que estão dificultando o teu crescimento ficará pelo caminho as dificuldades vêm justamente para se tornar uma prova e essa prova faz o teu espírito ascensionar faz o teu espírito crescer aqueles que esperam facilitação ficaram pelo caminho porque os vossos cobradores os vossos espíritos trevosos não vão lá para brincar eles vão para obsedear vão para tirar as energias vão lá para tumultuar todo o ambiente seja ele tua casa seja ele teu trabalho todos os teus sonhos eles colocam empecilhos colocam montanhas no trajeto e tu fica a chorar tu fica a desanimar os sonhos vêm as vontades ficam no mesmo instante tu rasga o pensamento porque é difícil e nessa constância nesse girar da hora vai que faz com que tu desanime que tu perca a vontade os anos passam os dias e quando tu se vê tu já está velho do corpo aí tu quer aposentar miserável triste porque tu não fizeste nada da tua vida e tu achando sempre uma justificativa para o teu fracasso mas jamais se pergunta por que não deu certo porque eu não consegui será que a culpa foi daquela pessoa foi daquela outra pessoa ou será porque tu esperou mais fácil acontecer ou é mais fácil ainda esperaram na outra oportunidade acontecer o bilhete premiado o ouro que tu vai contar no caminhar na rua não existe vitória sem lágrimas não existe multiplicação sem perder algumas noites de sono matutando pensando desenvolver na tua mente o próximo dia se não houver programação se não houver obediência organização aos dias não conseguirão multiplicar nada ficará de qualquer jeito e cada um veio justamente para desenvolver em cada um o contrário a riqueza da alma a riqueza da prosperidade material advém unicamente de cada um de vocês ensinamos a magias fazemos os rituais de abrir caminho de multiplicação mas se engana-se que é somente a multiplicação do dinheiro do ouro não é a multiplicação que vai libertar a vossa alma para que cada um consigas conhecer um pouco mais das coisas de Deus 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 nunca pregou a miséria a doença nunca pregou que as pessoas não podiam ter posses que as pessoas não poderiam multiplicar aquilo que ganham mas as pessoas não compreendem que toda multiplicação que advém do ato de tirar das outras pessoas isso não é ambição isso é roubo isso não é verdadeiro isso é maldito é só ver os noticiários escândalos em cima de escândalos roubos em cima de roubos justamente porque o homem perdeu o respeito é mais fácil tirar do que trabalhar para conseguir é mais fácil tu furtar o teu vizinho tu mentalizar energias ruins de inveja porque tu não foi capaz de planejar a tua vida as pessoas que conhecem esta casa nem que seja um pouquinho só sabem que todos os meses todos nós os ritanos todos os espíritos que aqui estão trazem os rituales rituales que vão lhe ensinar a cada um de os tênis mês a mês conseguir a multiplicação da alma com verdade com humildade sem invejas portanto aqueles que se acham muito cômodos ficarão com a pequenez mas aqueles que querem multiplicar aqueles que querem prosperar de verdade basta compreender um pouquinho do que esses espíritos estão a ensinar basta estudar as escrituras sagradas trazidas pelas palavras do Cristo Jesus e verão que tudo vós sois capazes basta planejar a vossa vida estudem os mandamentos eternos se apeguem à fé o mundo está deixando a fé enfraquecer e quando a fé enfraquece a luz se apaga e quando a luz se apaga os vampiros os espíritos trevosos vem para destruir as famílias sugar toda a energia aí onde se estala as doenças aonde as pessoas ficam com cegueiras espirituais porque perdem a fé perdem a esperança nas outras pessoas porque ela esquece de Deus esquece do Cristo esquece que quando se fará vida material iniciará uma vida espiritual aonde não haverá jeitinhos onde tu reencarnarás sem teu dinheiro sem tuas riquezas sem os títulos tu será apenas mais um espírito devedor sofrerá todas as sanções que um espírito devedor deve sofrer mas por que sofrer por que passar por esse pequeno estágio material devedor se tu é capaz de multiplicar os vossos talentos com sabedoria com verdade e amor se durante grande parte da tua vida tu ouviu que para se conseguir a libertação do espírito basta fazer a caridade não há libertação não há crescimento espiritual sem caridade sem amor pense bem nisto não sinta responsabilidade como fardo mas e sim como um estímulo para que tu melhore cada dia a cada luz da luna a cada luz do sol que nasce um estímulo para tu começar a ascensão da tua alma não tem idade não tem dia o que basta a direcionar os vossos pensamentos para que consigas a elevação de vossas almas para isso é necessário reencarnar dezenas de vezes nenhum espírito é capaz de arrecadar todos os tesouros no céu em uma reencarnação não tenho essa pretensão mas tenho a pretensão de melhorar dia a dia único espírito capaz e que veio trazer esses ensinamentos este cá espelhe-se nele escute no teu coração os ensinamentos trazidos por ele escute e aplique em vossos dias na vossa conduta que eu lhe garanto a escuridão não vai reinar as trevas não chegarão perto de cada um de vocês e poderão conseguir aquilo que querem com muito trabalho muito amor uma importante humildade humildade faz o espírito esse é o cartão de visita de todos os espíritos de Deus Deus bendiga a todos muitas graças